Música Então, sou você que me faz tirar Me desejo, não tô vendo prazer Vista meu futuro em seu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim E me ama como eu amo você Vem, onde está meu mundo? Dividir o que é seu Meu beijo de amor Vem, onde é só eu e você Vem, conta, conte a mim teus segredos Vem, onde é só eu e você Vem, onde é só eu e você Vem, onde é só eu e você Faz parte de mim E me dá pra ver Vem, conquistar-me ao mundo Dividir o que é seu Não deixe a minha voz Muito bom Valeu, você Oh, oh, vida Vem, vem de frente O que mais ninguém fala Faz parte de mim E me dá pra ver Vem, conquistar-me ao mundo Dividir o que é seu Não deixe a minha voz Muito bom Só eu e você Dividir o que é seu Vem, conta-me ao seu segredo Põe o sonho Diga que eu e você Nunca mais tem cabelo Pois quem ama Tudo pode vencer Vestida Só assim me fascina Que desecho Muita mãe por você Vestida Meu futuro e meu corpo Vestida Como eu amo você Vestida Muita vida sem medo Como o sonho Diz a quem eu achei Nunca mais tem medo Vestida 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 Vestida